3, 2, 1 Como pode me amar assim? Como pode me amar? Deus, sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate mais Como já bateu Como pode me amar? Deus, sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar? E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura Por as minhas mãos E me leva pra dentro Da chamas de amor Que há bem em meu coração E não Se pode encontrar Se pode encontrar E como uma flecha Estoura em meu peito E me abraça Em joelhos Enquanto eu choro Em meu coração Minha alma Como pode me amar? Como pode me amar? Como pode me amar? Como pode me amar? Deus, sabendo que eu Eu, sabendo que eu me fecharia Se você quiser Se você quiser se encontrar Com as minhas mãos E me leva pra perto Nas chamas de amor que arrem em meu coração E não se pode morrer Como uma flecha que estoura em meu peito E me diste joelhos enquanto eu choro Em meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo com tanto de teus olhos Sou um dos meus Me leva pra casa Eu quero voltar Mas longe de ti Não é o meu lugar Eu corro de pressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu Na sua casa Eu quero voltar Mas longe de ti Não é o meu lugar Eu corro de pressa Pra te encontrar De braços abertos Em meu lugar 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 Eu não tenho Em meu lugar Em meu lugar 익